É, a priori ele fica, né? A priori ele fica. Tem muita especulação, mas ele não tá fora. Então até que prova o contrário, ele vai ficar. E hoje ninguém tá falando. Eu até falei com uma pessoa do clube agora cedo, falou, olha, segue a preparação normal. Claro que isso pode ser da boca pra fora e tudo pode mudar daqui a pouco. Mas até o momento ele não tá fora, não. Então é com ele que o Flamengo vai. Domingo eu jogo com o Atlético Paranaense, do Maracanã. O Atlético também vem aí de uma sapatada que tomou do Racing a eliminação, os dois eliminados. Mas depois o Flamengo pega o Corinthians que, bem, a gente sabe em que condições o Corinthians faz esses negócios. Contrata mesmo com dívida e tal, mas o fato é que tem jogadores melhores à disposição do seu técnico. E vem de uma eliminação, de uma classificação, eliminando o Fortaleza, que é uma boa equipe, é o terceiro colocado do campeonato, na Copa Sul-Americana. Então o Corinthians foi motivado. A diferença que existia entre os times, ela vai deixando de existir. E o Flamengo pode protagonizar mais um vexame, que é ser eliminado, bem ou mal, não importa, por um time que tá na zona do rebaixamento. E o primeiro jogo vai ser no Maracanã, semana que vem, com esse clima de ressaca. Vai ser muito difícil o Flamengo se mobilizar pra esse jogo. Muito difícil. Muito difícil. A derrota de ontem, o empate com o sabor de derrota, deixa um buraco, assim, muito grande. Muito difícil cicatrizar essa ferida rapidamente. Mas não vai ser fácil. O cenário mudou muito pra pior pro Flamengo. E acho que a coisa pode piorar ainda mais. Talvez até uma troca de técnico possa servir pra aquela coisa do ânimo, que o novo treinador, mas, sinceramente, não sei. É outra coisa. O técnico contratado vai ficar só até o final do ano, se for outro técnico, né? Porque o novo presidente assume em janeiro. A não ser que faça uma loucura de contratar alguém... A não ser que o Corinthians com o nome, né? O Corinthians fez com o Mano Menezes no ano passado. A gestão do Duílio Monteiro contratou o Mano Menezes até, sei lá quando, até o final desse ano, do ano que vem. E aí o presidente Alberto teve que... Não queria ficar com ele, teve que pagar a multa. Não sei se já pagou, mas demitiu. Ô, Léo, só da minha opinião, por que eu acho que o Mutiti não cai até domingo? Pelo que eu conheço, por exemplo, né? Domingo eu acho que vai ter protesto no Maracanã. A torcida provavelmente vai... Antes do jogo, vai vaiar, vai xingar. Eu acho que isso vai ser natural. Se o Tite cai, quem vai ser o alvo? Se o Tite fica, quem vai ser o alvo? Então, enfim, eu acho que isso aí, pra mim, tá muito claro, né? O Tite consegue ser o escudo, principalmente pra esse jogo de domingo. Em ano de eleição, cara, quanto menos algumas pessoas forem alvo, isso também é pensado. Então, eu acho que, por exemplo, pra domingo, eu não acredito em mudança. A não ser que surja um fato novo, né? Talvez até o próprio Tite demonstrando que não consegue. Mas eu acho que enquanto ainda tiver a possibilidade de um título importante, que é a Copa do Brasil, que pra mim é disparado menos relevante dos três, brasileiros, libertadores da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Tite ainda vai tentar pra... Até pelo que o Mauro falou, né? Não é só o Tite, tem um pacote, Tite. Ele pensa no futuro do filho, o Kleber Xavier, pra pelo menos sair com o título. Por exemplo, né? Dizer, ó, não, eu deixei o Flamengo, trabalho, não pode ter sido bom, mas, pô, ainda fui campeão da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Tite vai, dependendo dele, ele vai até o fim. Do Flamengo, principalmente ano de eleição, não só a eleição no clube, mas a eleição também municipal, eu acho que vai depender muito do dia a dia e da pressão. E, principalmente, aonde for o alvo dessa pressão. E o Mauro, você que tá sempre em contato com os dirigentes do Flamengo, enfim. O Tite é um escudo hoje pra essa gestão do Landim? É um para-raio, né? É algo nesse sentido, dentro da sua visão? Ah, ele tá funcionando muito bem, você pode notar. Se você procurar o número de pessoas que falam fora Tite, os que falam fora Landim, né? Parece até que o Landim nem é presidente do Flamengo, não tem nada com isso. Ontem passou batido lá na zona mista, não falou com ninguém. Mas tem dado muitas entrevistas, né? A derrota não quer falar, né? E quer falar só pros jornalistas ou influencers que vão fazer pra ele perguntas sobre abobrinhas, sobre estádio, promessa de campanha, sobre a crise do futebol, não quer falar. Embora tenha responsabilidade direta. Que não é uma crise curta. O Flamengo tá indo pro segundo ano de fiascos. Com um elenco caríssimo. Trocando de técnico, perfil de técnico. Ou seja, só eles continuam lá. E ele é o presidente. É um escudo maravilhoso. E falou em entrevista recente que o Tite tem um DNA do Flamengo também, né? Então, enfim, é a visão dele. Sim, e é complicado, né? E até falando dentro de campo, Mauro, você estava lá, falamos bastante durante essa semana sobre a questão física do De La Cruz e do Arrascaeta. Eu queria que você trouxesse a sua visão ontem do De La Cruz, né? Você sentiu um De La Cruz fisicamente abaixo? Isso, de certa maneira, impacta na questão técnica? Ou você acredita, realmente, que ele baixou demais, né? Está bem fisicamente, tecnicamente vive um momento ruim na temporada, Mauro? Ah, eu acho que ele tá mal fisicamente e tecnicamente também. Aliás, ontem, por exemplo, teve situações ali de falta que ele poderia bater na área, toca pro lado, bate, não chuta no gol. Sabe, muito burocrático. Vinha buscar a bola no segundo tempo, no meio da ilha dos zagueiros e tudo mais, iniciando as jogadas de forma muito burocrática. Nenhum passe mais qualificado, nenhuma jogada mais inspiradora. Nada, nada, nada. Um jogador absolutamente burocrático, acomodado. O cara que acabou de chegar no clube. Isso não deve ser culpa só de um jogador, deve ser culpa do ambiente, né? Há uma permissividade, uma tolerância. E o bom mocismo também, né, do Tite, né? Essa coisa do time de bonzinhos, né? Jogo como o de ontem, cara. No estágio daquele contra o adversário, como o Penharol, não pode ser bonzinho. É jogo pra faca nos dentes, cego nos olhos, ir pra cima, encarar do jeito que fica encarar. Um time muito bonzinho. E, Alain, dentro desse Delacruz, você esperava mais desse Delacruz ao longo dessa temporada? Esperava realmente ele ser um pouco mais decisivo? O que você acha que está acontecendo? É a questão física, Alain? Ou é um momento técnico realmente abaixo do Uruguai? Ah, pra mim não resta dúvida que é a questão física. O Delacruz, vamos lembrar, ele não teve férias, né? Ele participou da Copa da Argentina antes de vir pro Flamengo. O dezembro dele foi mais longo, se apresentou em janeiro, enfim. Mas fez a pré-temporada e, pra mim, ele sentiu. Talvez não esteja acostumado, na Argentina o calendário não é tão insano quanto é no Brasil. E, pra mim, claramente ele está sentindo a parte física. Quanto o Bahia em Salvador na Copa do Brasil, por exemplo, pra mim, claramente só o corpo dele estava ali. O corpo não, o espírito, né? Porque corpo não tinha. Ele estava sem condição nenhuma de jogo. Então, enfim, em condições normais, eu acho que o Delacruz teria que dar a parada pra recuperar. Porque esse Delacruz, que está jogando, esse não agrega, cara. Esse jogador, enfim, ele é um jogador acima da média e tudo. Mas ele não faz muita diferença em campo. O Flamengo até perde em combate com ele, né? Apesar de ontem ele fazer... Ontem ele fez um ou dois desarmes ali interessantes. Mas, pra mim, claramente, é a parte física. Agora, o Delacruz nunca foi um jogador de decisão. A gente sempre falou muito isso. Ele é um facilitador. Ele facilita o trabalho pro Arrascaeta. Ele facilita o trabalho pro Pedro. Ele é um facilitador. Ele faz o time andar e ele facilita porque o time cria muito. Mas ele não é o cara da definição. Ele não é o cara, normalmente, da assistência. É o cara... O artilheiro. Ele é esse facilitador. Só que ele não está conseguindo nem ser esse facilitador. Mas, pra mim, claramente, é a condição física. Pra mim, o Delacruz, ele está bem mal fisicamente. Você viu o Delacruz, parece que ele estava em todos. A gente pega o Delacruz no primeiro semestre. Qual era a principal característica dele? A gente viu o Delacruz em todas as partes do campo. Ele estava na direita, 30 segundos depois estava na esquerda, estava atrás, estava na frente. Ele não tem mais... Ele não está com essa mobilidade. Então, pra mim, claramente, a parte física dele está pesando aí nesse sentido. Porque ele desaprendeu a jogar, ele não desaprendeu. Pra mim, é muito mais essa questão física. Isso pode impactar, é até o que eu falei mesmo com os arrascaetas. Pode impactar, de repente, em finalização de fora da área, tentar segurar a perna. Enfim, não está confiante. Mas, pra mim, claramente, é a questão física, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com. E aí, eu vou fazer a sua marca.